Abertura 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 How you all doing tonight? Abertura 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 A J-7 está bem, eu me sinto muito bem, eu me sinto confiante. Depois, o que é difícil, é ser agressivo em todos os cursos, então, às vezes, se diz, hoje, você é menos agressivo, então, talvez, eu não serão mais lá-bas. Mas, eu sou muito confiante, eu tenho muitas outras técnicas que eu consigo melhorar. Eu penso que eu posso colocar todos os mais lá-bas. Para esta semana, eu me sinto diferente de dois anos, eu me sinto menos estressivo, menos estressivo, então, talvez, mais seguro de ele. Em todo caso, ele sabe o que vale, ele sabe o que é a competição, então, então, isso muda forcê-me, isso enlève algo de não estar em dúvida, de não estar em dúvida e de saber o que ele espera. Então, eu me sinto melhor, tudo simplesmente, mais grande, no nível de suas experiências, e mais seguro de lá onde ele vai. Então, eu posso deixar o mais um quarto, um quarto, um quarto. Então eu vou te fazer um quarto, um quarto sem quarto, e ele deve trabalhar para se levantar, para depois que ele se levantar, para quando ele vai para baixo. Não devemos tirar para a guarda. Ou se levantar, ou se levantar, ou se levantar. E se levantar, tem que se levantar. Você tem o tempo que você vai precisar. Você bloquear, você trabalha para colocar o crochê, mas não se levantar. Não há tempo. Precisa o tempo para trabalhar, mas não se levantar. Tem que se levantar. Tem que se levantar, não se levantar. Se levantar, se levantar e se levantar. Se levantar, se levantar e se levantar. Para mim, Nicolás é um muito bom treinamento. Ele é muito difícil. Não há de cadeira. 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 Ele se levantar. Ele coloca os pontos. Não há nada. Não há de tendência. Para os competidores, eu acho que é realmente graças a homens como ele que podemos progressar mais rápido e mais fort. Depois, se vamos perguntar sobre a posição, sobre uma técnica, sobre uma submissão, ele é o primeiro a nos ajudar. Ele é o primeiro a dar mais detalhes se precisar. É realmente alguém que tire para o alto, todo o clube, eu acho. Eu acho que eu tenho a bundé de a magia, então eu tenho a condição para as péssas. En fait, il y a toujours 2 séances de lutte par semaine, 3 séances de sol. Mais en fait, c'est tout ce qui est préparation physique. Et en fait, sur le tapis, ça n'a plus rien à voir. En fait, maintenant, je travaille vraiment plus de positions spécifiques lutte à livrer. En lutte, je travaille beaucoup sur l'agressivité, les déplacements, ne pas me faire projeter. Et au niveau de préparation physique, ça n'a rien à voir. Maintenant, j'ai vraiment quelqu'un qui s'occupe de moi. Alors qu'avant, c'était moi qui le faisais, selon mes études. Je m'occupe principalement de Nicolas Régnier depuis 2 saisons. J'ai axé mon travail sur lui, sur le fait de lui faire progresser, surtout sur son travail de force et de position debout. Tout ce qui est travail proprioceptif. Et sur un travail de renforcement épaule, parce qu'il y a des problèmes d'épaule. Donc pour qu'il soit plus serein au moment de ses combats. Et puis sinon, on a fait un travail plus ou moins classique de repousser son sol lactique. Et puis tout ce qui s'ensuit. Jusque là, il y a une bonne évolution depuis 2 ans, une énorme marge de progression.